E aí nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer o 1.6. A noise-like em 120 dB, é a 1.6. Então, o 1.6. Se eu não fazer o 2.2 dB, o 1.2 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 dB. O 1.2 dB, o 1.2 dB, o 1.5, o 1.4 dB, o 2 dB, o 1.5... o 1.5 dB.... 6 dB., 2.5 dB, azeitada... azeitada o 1.2 dB, azeitada... o 1.2 dB... Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao 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 passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.